Olá, muito boa tarde. A Johnson de São José dos Campos entrou em greve esta manhã. Entre as reivindicações dos trabalhadores estão a bônus salarial e redução na jornada de trabalho. Segundo o Sindicato dos Químicos, 70% dos 4 mil funcionários da Johnson estão de braços cruzados. Houve confronto com seguranças da empresa e um carro do sindicato teve o parabrisa quebrado. Eu trabalho aqui nessa empresa há 25 anos. Eu posso entrar na empresa e sair, como todos os trabalhadores. Os seguranças vieram para cima de mim quando eu estava entrando na empresa. Quebraram o carro do sindicato, quebraram o vírus do carro, vocês puderem estar presenciando. É um absurdo completo. A polícia de choque dando todo o respaldo para a empresa. Inclusive a polícia que devia ser imparcial, dando todo o respaldo para a empresa, que nós achamos um absurdo. Há uma e meia da tarde, será realizada uma nova assembleia para discutir a situação da greve e as propostas exigidas pela categoria. Nós estamos reivindicando a bônus salarial, redução da jornada de trabalho para os terceirizados, redução do valor dos ônibus e ticket de alimentação. Nós fechamos a campanha salarial geral no estado de São Paulo com 9% de aumento. E agora as empresas, na sua grande maioria, têm aberto negociações específicas e têm avançado nas negociações. Infelizmente a Johnson é a única que não quer avançar nas negociações específicas. A polícia militar informou que os sindicalistas tentaram impedir a entrada dos funcionários e que agiu para garantir o acesso daqueles que não aderiram à greve, ou seja, o direito de ir e vir. Informou ainda que o carro do sindicato, que a gente mostrou na reportagem, teria avançado sobre os seguranças e por isso o parabrisa foi quebrado. Em nota, Johnson disse que concedeu reajuste de 9% aos funcionários e que também aumentou o piso da categoria para R$ 980,00, conforme acordo assinado em novembro com o Sindicato dos Químicos. Segundo a Johnson, a entidade resolveu apresentar uma pauta extraordinária e ela não vai discutir as reivindicações isoladamente. A proteção divina não tem sido suficiente para manter de pé a Igreja de Redenção da Serra. O prédio construído no século XIX está com problemas graves no telhado e na estrutura. Um projeto de restauro até existe, mas ainda não saiu do papel. Hoje, Vera olha com tristeza para a Igreja que tanto frequentou. Fechada há quase dois anos devido às condições precárias, acabaram as celebrações, as festas e a alegria dos devotos. Achei muita falta no movimento da missa, era bem mais fácil para a gente vir. Agora, depois que parou de ter a missa aqui, ficou muito vazio, não tem movimento nenhum mais aqui, acabou. Nenhum zelador que abre para entrar ar, para não obedecer mais a Igreja, não tem medo mais ali. Tem medo de abrir e desmoronar alguma coisa, né? Construída em 1882, a Igreja de Santa Cruz sofre com as ações do tempo, buracos no telhado e infiltrações que comprometem as paredes feitas de taipa de pilão. Parte do muro em volta da matriz desmoronou. E uma torre teve a estrutura comprometida, depois de ser atingida por um raio. Desde 1975, a Igreja é administrada por um consórcio de empresas energéticas, que construíram a represa de Paraibona. Tombada pelo patrimônio histórico em 1982, nunca foi reformada. Por ser tombado complica, porque você tem que passar por todo um processo burocrático do Estado para cuidar desse patrimônio, que é dele mesmo, né? Segundo a Secretaria de Cultura, empresas privadas já levantaram 5 milhões de reais para a reforma da Igreja. Mas o dinheiro só vai ser doado se a cidade recuperar o patrimônio. A empresa privada não me dá um real enquanto eu não estiver com esse bem no nome do município. Porque, na realidade, assim, quem tem que fazer uso do bem é o próprio município. Então, eles não vão recuperar um bem que depois eu possa não ter proveito nenhum, né? Então, fica complicado. A boa notícia é que, segundo a Prefeitura, o consórcio que administra a Igreja já conversa para transferir o bem ao município. A má notícia é que o trâmite burocrático para isso pode levar de seis meses até um ano. A aproximação do período de chuvas aumenta a preocupação com a única igreja da região que preserva a arquitetura original do barroco paulista. Tudo isso é um trâmite burocrático muito demorado. E a preocupação maior nossa é exatamente a chuva estar chegando e eu não posso fazer nada. A Polícia Civil realiza nesta quarta-feira uma operação contra o crime organizado. Em Taubaté e Tremembé, cinco dos dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos. No bairro Maracaibo, em Tremembé, três homens foram detidos com maconha craque e um revólver calibre .32. Outros flagrantes também foram realizados durante o cumprimento da ordem judicial. Em Pindamonhangaba, por exemplo, um prédio foi interditado no bairro Cidade Nova. A suspeita de que o local era usado para exploração sexual. Na cidade, sete pessoas já foram presas. Em Jacarei, Cruzeiro e São José dos Campos, o balanço será divulgado agora à tarde. E a Polícia Federal de Cruzeiro cumpriu nesta quarta-feira 13 mandados de busca e 11 de prisão, além do sequestro de bens de traficantes de drogas. A chamada Operação Mandi foi resultado de meses de investigação. Na verdade, ela aconteceu ontem. O alvo tem como objetivo combater o tráfico de drogas por parte de uma organização criminosa com atuação na região de Cruzeiro. Além disso, a suspeita de que servidores públicos davam suporte à quadrilha. A seguir, a previsão do tempo para hoje e também, Gincana, em São José dos Campos, conscientiza jovens sobre o risco das drogas. Você vai saber de tudo isso já, já, agora, meio-dia, em 57. Música 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 Música